Agora já sabemos que não há mais muito tempo aqui Pois fecho os olhos num estranho sentimento por você E sei dizer aonde estou, mas tenho medo que você Se perca num caminho diferente aonde não brilha a luz Por toda a cidade, vago sozinho nessa multidão De sentimentos imperfeitos, preconceitos, intenções A lua vem no seu olhar, eu sinto frio em minhas mãos Mas tenho a certeza que você ainda está aqui Eu tenho medo, mas não posso resistir Eu sinto sua voz em mim, tão forte e distante o sonho Eu sempre vejo o sol Sol Por toda a cidade, vago sozinho nessa multidão De sentimentos imperfeitos, preconceitos, intenções A lua vem no seu olhar, eu sinto frio em minhas mãos Mas tenho a certeza que você ainda está aqui A lua vem no seu olhar, eu sinto frio em minhas mãos A lua vem no seu olhar, eu sinto frio em minhas mãos Tchau, tchau.